Eu enxergo um horizonte infinito, assim, de possibilidades pra mim, de relação, de conexão. Eu acho que isso é muito, muito foda. Sim, porque a minha declaração era repetida, mas agora não consegue vir. Primeiro congresso com os dois, que eu participo. Olha ali na foto, olha ali na foto. É no congresso que todo mundo entende a rede, né? Eu brinco dizendo que a gente entrou no Fora do Eixo em 2010, em dezembro de 2009, mas a gente só foi entender mesmo a rede no primeiro congresso que participamos. É, realmente, perder o controle é muito maior do que a gente imaginava. Foi o congresso de 2011, assim. Tinha muita gente e aquelas rodas enormes debatendo. Era tudo muito gostoso. E eu acho que é um momento também de reforçar esse trabalho que a gente vem realizando em 10 anos, cara. É tipo assim, qual o caminho que vai estar essas próximas regras. E eu acho que é um momento também de reforçar esse trabalho que a gente vem realizando em 10 anos, cara. E eu acho que é um momento também de reforçar esse trabalho que a gente vem realizando em 10 anos, cara. E eu acho que é um momento também de reforçar esse trabalho que a gente vem realizando em 10 anos, cara. E eu acho que é um momento também de reforçar esse trabalho que a gente vem realizando em 10 anos, cara. E eu acho que é um momento também de reforçar esse trabalho que a gente vem realizando em 10 anos, cara. Obrigado.